Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo eu estou trazendo para vocês o antes e depois de Ela é Demais ou no título original X All Dead, que é um filme de 99 com um elenco que faz parte do elenco de Scooby-Doo, do filme Scooby-Doo. Então eu já queria muito pedir a todos vocês que deixem bastante like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu postar aqui diariamente. Também lembrando aí que os comentários da maioria dos vídeos aí estão ativados, então quem quiser aparecer no próximo vídeo, é só escrever aí nos comentários que eu vou estar tirando um print do comentário e colocando aqui no próximo vídeo. Aí é só ativar o sino e vocês vão ver aqui no próximo vídeo do canal, então é só deixar aí nos comentários. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. X All Dead ou em Portugal e no Brasil Ela é Demais é um filme estadunidense de 99 do gênero comédia romântica, dirigido por Robert Scooby, estrelado por Fred Prince Jr., Rachel Leifcock, Paul Walker e Matthew Lillard. Essa é uma adaptação moderna da peça teatral de George Bernardes, isso mesmo, Bernardes Show, Pig Malião e do filme de 74, My Fair Lady, de George Cucco. Foi um dos filmes mais populares do final dos anos 90 e chegou à primeira posição nas bilheterias em sua primeira semana de lançamento. Foi um sucesso de público e arrecadou cerca de 16 milhões de dólares no fim de semana de abertura do Super Bowl. Ganhou 63 milhões de dólares nos Estados Unidos e 39 milhões em bilheterias internacionais, totalizando 103 milhões de dólares em todo o mundo, diante de um orçamento de produção de 10 milhões. R. Lee Fleming Jr. é oficialmente acreditado como o único roteirista do filme e, em uma entrevista de 2002, Amy Knight Shyamalan confirmou que ele pediu roteiro enquanto adaptava Stuart Little e escrevia um roteiro para The Sixth Sense. Isso também foi confirmado no comentário em áudio do filme pelo diretor Robert Scooby. Já em 2013, Shyamalan afirmou que, em vez de polir o roteiro original de Fleming Jr., ele na verdade escreveu o filme. Isso foi contestado por alguém que alegou ser Fleming Jr. Em uma mensagem do Twitter, que foi excluída em 17 de junho de 2013, Jack Lesher, que serviu como chefe de desenvolvimento da Miramax no final da década de 90, confirmou que, tecnicamente, Shyamalan e Fleming Jr. contribuíram para o roteiro. Fleming Jr. escreveu o roteiro inicial que a Miramax comprou, enquanto Shyamalan fez uma reescrita não acreditada, fazendo mais do que um polonês, que deixou o sinal verde para o filme. Letty reiterou que o conteúdo de ambos os escritores foi excluído no corte final do filme. Com a avaliação mista, Joey Holliman, do St. Louis Post Dispatch, disse que toda a complexidade sai pela culatra em relação ao ponto médio, deixando os espectadores com um fio padrão sobre um cara popular que faz uma aposta grosseiramente, insensível, depois que sua namorada troféu o deixou. Do Wall Street Journal, que Joey Margestone avaliou, ela é tudo o que não estúpido, apenas tecnicamente. O que está na tela diz que eles ainda não estão na velocidade em fazer longas metragens. A maioria dos atores murmuram enquanto o roteiro dá uma guinada, deu uma noção esboçada para o próximo. Ao mesmo tempo, o X-All Dead oferece a mostra sobre a vida como ela é vivida, ou pelo menos filmada no sul da Califórnia. Chegando ao final de mais um vídeo, também lembrando que no sábado nós vamos mostrar dois vídeos aí, infelizmente eu não achei nada na TV aberta. Então eu vou postar dois vídeos aí sobre a TV aberta, mas que não estão passando nesse exato momento. Então é só ativar o sininho aí que vocês vão estar por dentro do vídeo aí, ou então assim que der sete horas de amanhã e seis e meia da tarde, é só escrever aí o canal no Google ou no YouTube também que vai aparecer aqui o nosso vídeo. Também lembrando aí de deixar um comentário aí embaixo para aparecer no próximo vídeo. Então eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo sem demoras, então até o próximo vídeo pessoal. E aí E aí E aí Obrigado.